É só a Solange falar nas orquídeas e pronto, fica impossível segurar as lágrimas. Por pura emoção, ou melhor, gratidão, foram essas plantas resistentes e cheias de cores que mudaram a vida dela e do marido André. O casal, que trabalha também com tecnologia, decidiu mudar de vida depois de um estresse que paralisou os movimentos do braço direito da produtora de flores. Foi quando eles compraram a chácara de um hectare no núcleo rural Rajadinha, a 45 quilômetros de Brasília, e se juntaram a outros 11 pequenos produtores locais de plantas ornamentais que haviam criado o Circuito Rajadinha. Aqui, os visitantes podem conhecer de perto o jeito do campo e levar para casa os produtos locais. Para mim é uma bênção, eles me acolheram muito bem, a gente está aqui no Circuito Rajadinha, esse Circuito existe há aproximadamente seis anos, a gente faz uma feira por ano, a Feira da Colônia, só que esse ano, e é normalmente no mês de agosto, esse ano não teve por conta da pandemia, mas a gente, enfim, a gente combinou, nós todos os produtores combinamos de fazer uma visitação por mês. Nesse processo todo que eu fui inserida, porque ele já existia, o pessoal já estava aqui produzindo e vendendo, mesmo sem o Circuito, o pessoal me abraçou de um jeito e eu me sinto super à vontade para estar aqui e produzindo algo que eles não produzem, porque eles trabalham mais com suculentas e plantas ornamentais. Aos poucos, as flores, texturas e cores das orquídeas tomaram toda a vida do casal. Em três estufas, eles germinam os bulbos, multiplicam as espécies, recuperam as mudas e vendem as plantas floridas. Aqui funciona a estufa de visitação. Quando as pessoas chegam aqui na propriedade, é para esse espaço que elas são trazidas, porque aqui as plantas já estão maduras, já passaram por todo o processo de polinização, já estão floridas e todas coloridas. Só que para as condições adequadas se desenvolverem aqui dentro, foi necessário algumas adaptações, porque nesse período aqui em Brasília, a umidade do ar chega a menos de 20%. Por isso o pessoal colocou, por exemplo, um plástico aqui embaixo dessa brita para segurar a umidade. Umidade que vem da nebulização aqui de cima. Outra adaptação que foi feita pelo pessoal. Essas condições foram necessárias para que a planta pudesse ter um bom desenvolvimento e uma manutenção depois do plantio quando elas chegam aqui. Foi fundamental. Na verdade, a gente teve que fazer um estudo, considerando todas as características que a gente tem aqui em Brasília, que são bem diferentes do resto do Brasil. São Paulo é um produtor gigante hoje, reconhecido no mercado mundial. E nós aqui em Brasília, por conta do tempo seco, que as plantas exigem uma certa umidade, as orquídeas exigem essa umidade, então nós fizemos o quê? Adaptamos dentro da estufa a luminosidade e a umidade necessária. A gente tem alguns aparelhinhos, mas enfim, nós temos vários aparelhinhos que medem essa temperatura e essa umidade no ar. E aí a gente vai adaptando. A gente colocou tudo automático, então a irrigação automática começa nos horários que a gente programa. E essa é a nebulização, mas tem um outro aspersor que faz a irrigação, que faz a microaspersão e aí ele trabalha em dois movimentos diferentes. A gente tem dois dias de microaspersão por semana nessa época do ano e todo dia ele liga cinco vezes. Nesse momento ele está ligando cinco vezes a nebulização. Os visitantes aprendem que até as orquídeas ficarem assim, bonitas, floridas e saudáveis, é necessário muito cuidado no manejo, da polinização, que demora de cinco a seis meses, a fluorescência, passando pela semeadura, que é feita in vitro. Aos doze meses, as mudas ganham vasos coletivos e depois de florirem vão para recipientes individuais. Tudo isso leva três anos. O crescimento dos produtores impacta também na vida de toda a comunidade. O Adelino mora na região e foi contratado para trabalhar na propriedade. Mas assim como os donos da terra, ele migrou de profissão e teve de aprender a lidar com as plantas, já que era pedreiro. E pergunta se ele gostou. Trabalha bem pertinho de casa. Isso, bem pertinho. É uma outra vantagem. Isso, para todos aqueles que se interessam e têm vontade, é bom, né? Aprender um pouco sobre as plantas, as orquídeas, principalmente. É uma coisa muito bacana. Você mesmo teve uma profissão nova. Oxi, nova. E aprendendo cada dia mais, né? Quem vendeu a propriedade para o André e a Solange foi o seu custódio e a dona Maria. Mas agora, para encontrar o casal que mudou para a Rajadinha há 20 anos, tem de ir até a estufa de suculentas. Mas, seu custódio admite, o trabalho é meticuloso e duro, mas vale a pena. Mas dá trabalho, né? E muito trabalho, graças a Deus. E a gente está satisfeito por ter esse trabalho, que é um trabalho que a gente faz, ele satisfeito, alegre. E assim, os produtores da Rajadinha vão tirando alternativas de renda que garantem qualidade de produção e de vida para quem visita o lugar. É juntar os corações, porque eles têm uma vontade, eles sempre tiveram muita dificuldade para estar onde estão hoje. Então, chegaram nisso com muita luta. Então, nos unimos a eles, é uma experiência muito boa. Eles nos ensinam como é perseverar numa vida no campo.